A nossa escolha de Juruáia foi porque a gente tem um carinho muito grande aqui pela sua cidade e eu acredito que uma cidade que lidar com mulher o tempo todo, que é cuidar de lingerie, de moda, quer estar bem. Por isso que o nosso trabalho aqui vai ser desenvolvido de uma forma muito bonita para que a gente possa fornecer uma melhor qualidade de vida, um novo estilo de vida para os pacientes que nos procuram. Abrir a clínica aqui em Juruáia e a nossa pretensão nas demais cidades é a realização de um sonho. É saber que a gente está no caminho correto, que nós temos uma equipe muito qualificada para trabalhar e que a graça de Deus a gente consegue dar resultados maravilhosos. Nós procuramos ter os melhores protocolos, as melhores técnicas, os melhores aparelhos para fornecer um melhor resultado. Juruáia se respira empreendedorismo. Juruáia, as mulheres estão sempre em busca de se sentir bem, de se sentir produtivas e eu acredito que a clínica Carol Santos muito vai contribuir para tudo isso. A partir do momento que eu conheci a clínica, no começo a gente fica um pouco na dúvida do que é o método, mas a partir do momento que a gente conhece a Carol e toda a equipe, eles passam uma tranquilidade, eles passam, eles fazem parecer muito simples e aí a gente consegue dar sequência naquilo que a gente foi procurar. Quando fui atrás desse método 5S, foi uma busca principalmente de melhorar a minha autoestima e com esse método eu consegui também atingir o objetivo. É claro que é um conjunto de coisas e esse método nos provoca a sempre buscar mais para a gente se sentir melhor, mais saudável e mais de bem com a gente mesma. Eu me sinto mais motivada por estar de bem comigo, de bem com o meu corpo, com a minha saúde principalmente. Então eu acho que quando você está bem, até o seu serviço, você faz com mais amor e se doa totalmente. Eu fico até emocionada quando vou fazer reavaliação, o paciente termina o método de emagrecimento, porque você vê no olhar a autoestima, a primeira foto que a gente vai tirar, todo mundo tristinho, cabeça baixa, a última foto é aquele sorrisão e a diferença na autoestima da pessoa, como que melhora a questão de saúde. Indico a clínica Carol Santos, indico tudo que você possa sentir melhor com você mesma. Eu super indico a clínica, porque lá você não só vai ter uma mudança, mas sim uma transformação na sua vida. Fica aqui o meu convite para você que deseja transformar, para sair dessa zona de conforto, vir para cá, entender como é seus pensamentos, como você pode lidar com eles e como nós usamos as nossas estratégias para que vocês sejam não somente magos, mas que sejam pessoas felizes, porque é isso que importa para nós. E aqui vocês vão aprender um novo estilo de vida, que é saboroso, sustentável, sociável, simples e muito, muito fácil de ser seguido. Oi Carol, você sempre nos inspirou a correr atrás dos nossos objetivos e esteve sempre ao nosso lado. Hoje estamos aqui para agradecer por todo o apoio, por todo o incentivo, por toda a confiança depositada em nós, toda a dedicação, por todos os ensinamentos. Somos uma equipe de sorte por ter você como líder. Estamos amadurecendo e desenvolvendo para realizar o melhor trabalho possível. Agradecemos de coração tudo o que faz por nós. Parabéns, Carol, pela nova conquista! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto